Você sabe o que é biotecnologia? Trata-se de um conjunto de técnicas que envolvem a manipulação de organismos vivos para modificação de produtos. Por exemplo, utilizar um fungo como tricoderma para melhorar o desenvolvimento da soja. Pesquisas como essas são realizadas aqui no Departamento de Fitopatologia da UFLA e o Minuto do Campus mostra agora para você. Aqui no nosso laboratório, que é o Laboratório de Fitopatologia Molecular, nós trabalhamos com micro-organismos, fungos e bactérias para controlar doenças em plantas. Então, essas doenças de plantas causam muito prejuízo na agricultura. Então, a gente está desenvolvendo tecnologias biológicas aqui no nosso laboratório para controlar essas doenças. Por exemplo, nós podemos aplicar isso em soja, em milho, em morango, em diversas culturas para diminuir os prejuízos causados por essas doenças de plantas. Nós também estudamos aqui como esses micro-organismos funcionam. Então, para isso, nós usamos técnicas moleculares. Então, nós estudamos o DNA, o RNA e as proteínas desses micro-organismos e estudamos os mecanismos de ação. Com isso, a gente consegue desenvolver produtos biológicos que podem ser comercializados e trazer benefícios para empresas e para o agricultor também.